Olha, a Polícia Civil cumpriu o mandato de prisão preventiva em desfavor de um suspeito de estupro de vulnerável na zona rural da cidade de São José do Piauí. O Danilo Eliezer traz as informações. Tá com você, Danilo! Um idoso de 74 anos, identificado apenas pelas iniciais OFEP, foi preso pela Polícia Civil de Picos por estupro de vulnerável. Segundo informações da Delegacia Regional, o idoso é acusado de estuprar a própria bisneta de apenas 5 anos de idade. O crime teria acontecido no povoado Buritizinho, no município de São José do Piauí, a cerca de 30 quilômetros de Picos. O caso chegou até o grupamento de Polícia Militar de São José do Piauí através de uma denúncia anônima de uma pessoa que teria flagrado e gravado o idoso acariciando as partes íntimas da criança em praça pública. Após ter conhecimento do caso, a Polícia Militar de São José do Piauí acionou a Polícia Civil de Picos, que deu cumprimento ao mandado de prisão. O suspeito, então, foi encaminhado até a central de flagrantes do município de Picos para adoção dos procedimentos cabíveis, onde foi realizada uma audiência de custódia e o idoso teve a prisão preventiva decretada. A gente segue acompanhando esse caso e qualquer novidade eu trago para vocês. Eu volto com você aí no estúdio.